A evolução das baratas é uma narrativa que remonta a uma era muito anterior à presença humana na Terra, abrangendo milhões de anos e refletindo uma notável resiliência e adaptação. Esses insetos, que fazem parte da Ordem Blatodia, têm desempenhado um papel significativo na ecologia e evolução dos ecossistemas terrestres. Com raízes profundas na história geológica, as baratas conseguiram sobreviver a eventos de extinção em massa e transformações drásticas no ambiente do planeta. Suas características físicas e comportamentais únicas as tornaram objetos de estudo em várias disciplinas científicas, contribuindo para uma compreensão mais profunda da biologia e ecologia dos insetos. As baratas são insetos que fazem parte da Ordem Blatodia e são conhecidas por suas características físicas distintivas. Esses insetos têm uma história evolutiva que remonta a mais de 300 milhões de anos, o que contribuiu para o desenvolvimento de características físicas adaptativas notáveis. Vamos explorar as principais características físicas das baratas em detalhes. 1. Tamanho e forma As baratas variam em tamanho, mas a maioria delas têm corpos achatados e ovalados, o que lhes permite se esconder facilmente em fendas e rachaduras. O tamanho das baratas também varia de espécie para espécie, com algumas medindo apenas alguns milímetros de comprimento, enquanto outras podem chegar a vários centímetros. 2. Coloração A coloração das baratas pode variar, mas a maioria delas é marrom ou preta, o que ajuda na camuflagem em ambientes urbanos e naturais. Algumas espécies podem ter cores mais claras ou padrões distintivos, mas em geral, as baratas são adaptadas para se misturarem ao ambiente. 3. Antenas As baratas têm antenas longas e finas que desempenham um papel crucial na percepção do ambiente. Essas antenas são sensíveis a odores, toques e vibrações, permitindo que as baratas detectem alimentos, predadores e parceiros reprodutivos. 4. Asas A maioria das baratas têm asas, embora nem todas possam voar. As asas são membranosas e dobradas sob um escudo duro chamado hélitro. Algumas espécies usam as asas para voar, enquanto outras as usam para planar ou apenas como um mecanismo de defesa. As asas são frequentemente escuras, complementando a coloração do corpo da barata. 5. Cabeça e boca A cabeça das baratas é altamente adaptada para mastigar e processar alimentos. Elas possuem mandíbulas poderosas e um aparato bucal adaptado para triturar uma variedade de materiais orgânicos, como alimentos em decomposição. As baratas são onívoras e podem se alimentar de uma ampla gama de substâncias, incluindo plantas, detritos, alimentos humanos e até mesmo materiais em decomposição. 7. Olhos compostos As baratas possuem olhos compostos, que consistem em várias lentes pequenas que lhes permitem detectar movimentos e luz. Embora sua visão não seja tão nítida quanto a de alguns outros insetos, ela é essencial para identificar predadores em potencial e encontrar comida. 8. Abdômen O abdômen das baratas é dividido em segmentos e contém os órgãos internos, como o sistema digestivo e os órgãos reprodutivos. O abdômen é muitas vezes coberto por asas e escudos duros que oferecem proteção contra ameaças externas. 9. Sensibilidade tátil As baratas são sensíveis ao toque e podem sentir vibrações no ambiente. Isso é importante para detectar a aproximação de predadores ou parceiros reprodutivos, bem como para navegar em ambientes escuros. Em resumo, as baratas apresentam uma série de características físicas notáveis que as ajudaram a sobreviver e se adaptar ao longo de sua longa história evolutiva. Sua capacidade de se camuflar, se locomover rapidamente e se alimentar de uma ampla variedade de materiais orgânicos as torna um grupo de insetos bem-sucedido e resiliente em diversos ambientes. Embora frequentemente associadas a pragas urbanas, as baratas desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica e na ecologia geral de seus habitats. O comportamento das baratas é complexo, e esses insetos demonstram uma variedade de ações e adaptações que lhes permitem sobreviver em diferentes ambientes. Vamos explorar alguns dos comportamentos mais notáveis das baratas. 1. Atividade noturna As baratas são animais noturnos, o que significa que são mais ativas durante a noite. Isso se deve, em parte, à sua sensibilidade à luz, uma vez que seus olhos compostos não são tão eficazes em condições de luminosidade. Durante a noite, saem em busca de comida, água e parceiros reprodutivos, usando suas antenas altamente sensíveis para detectar odores e pistas. 2. Socialização As baratas são frequentemente vistas como insetos solitários, mas algumas espécies exibem um grau de socialização. Elas são conhecidas por viverem em grupos ou colônias em locais favoráveis, como esgotos, porões e áreas de depósito de lixo. A socialização pode oferecer proteção contra predadores, compartilhamento de recursos e maior sucesso reprodutivo. 3. Comunicação química As baratas usam a comunicação química para interagir e se comunicar com outros membros da sua espécie. Elas liberam feromonios, substâncias químicas que podem atrair parceiros reprodutivos, indicar a presença de comida ou alertar sobre ameaças. Essa comunicação química desempenha um papel fundamental na organização social e na busca por parceiros reprodutivos. 4. Alimentação onívora As baratas são onívoras e se alimentam de uma ampla variedade de materiais orgânicos. Elas podem consumir desde detritos orgânicos em decomposição, como folhas caídas e restos de alimentos, até materiais mais duros, como papel e madeira. Isso lhes confere uma notável capacidade de adaptação a diferentes ambientes e fontes de alimento. 5. Fuga e defesa Quando ameaçadas, as baratas exibem comportamentos de fuga ou defesa. Elas são notavelmente rápidas e ágeis, o que lhes permite escapar de predadores em potencial. Além disso, algumas espécies de baratas podem secretar substâncias químicas defensivas desagradáveis, como odor ou gosto desagradáveis, para dissuadir predadores. 6. Reprodução e cuidado parental O comportamento reprodutivo das baratas varia entre as espécies. Alguns tipos de baratas têm sistemas de reprodução sexual, enquanto outros na ausência de machos podem reproduzir-se assexuadamente. Em alguns casos, as fêmeas colocam seus ovos em uotecas, estruturas duras que protegem os ovos. Algumas espécies podem até exibir cuidado parental, protegendo as zootecas e os filhotes recém-nascidos. 7. Migração e dispersão As baratas são conhecidas por sua capacidade de se moverem de um local para outro em busca de recursos. Elas podem ser transportadas por seres humanos, como em mercadorias ou embalagens, e assim se dispersarem para novas áreas. Isso é uma das razões pelas quais são frequentemente associadas a infestações em ambientes urbanos. 8. Estratégias de sobrevivência As baratas desenvolveram uma série de estratégias de sobrevivência notáveis ao longo de sua evolução. Elas são conhecidas por sua resistência a condições adversas, como falta de água, fome e até mesmo exposição a substâncias tóxicas. Essa resistência é uma das razões pelas quais as baratas são consideradas pragas persistentes em ambientes urbanos. Em resumo, o comportamento das baratas é complexo e altamente adaptativo. Esses insetos demonstram uma série de estratégias de sobrevivência que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Embora frequentemente associadas a pragas, as baratas desempenham um papel importante na ecologia, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e o equilíbrio dos ecossistemas onde vivem. Seus comportamentos sociais e de comunicação também oferecem insights interessantes sobre a vida desses insetos resilientes. Os habitados das baratas são extremamente variados, uma vez que esses insetos são encontrados em todo o mundo e se adaptaram a uma ampla gama de ambientes. As baratas são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições desafiadoras e prosperar em diferentes locais. Vamos explorar alguns dos habitados comuns onde as baratas podem ser encontradas. As baratas são frequentemente associadas a ambientes urbanos, como casas, apartamentos, restaurantes, supermercados e edifícios comerciais. Esses insetos podem encontrar abrigo em frestas, esgotos, dutos de ventilação, caixas de papelão e pilhas de lixo. Ambientes quentes e úmidos, como cozinhas e banheiros, são particularmente atraentes para as baratas. 2 – Ambientes naturais Além dos ambientes urbanos, as baratas também podem ser encontradas em habitats naturais. Elas habitam áreas de florestas, selvas e pradarias, onde se escondem em troncos de árvores em decomposição, folhas caídas e outros materiais orgânicos em decomposição. Algumas espécies de baratas vivem em regiões de climas mais secos, como desertos, onde buscam abrigo em rachaduras nas rochas. 3 – Subterrâneo Baratas são frequentemente encontradas em ambientes subterrâneos, como sistemas de esgoto e galerias subterrâneas. Esses locais oferecem a umidade e escuridão ideais para sua sobrevivência. Além disso, muitas espécies de baratas são bem adaptadas para escavar e se esconder sob a terra. 4 – Habitat Aquático Alguns tipos de baratas, como as baratas aquáticas, são adaptadas para viver em ambientes aquáticos. Elas são encontradas em áreas úmidas, como pântanos, riachos e zonas costeiras. Baratas aquáticas têm adaptações físicas que lhes permitem nadar e se alimentar de matéria orgânica aquática. 5 – Locais de armazenamento de alimentos As baratas são uma ameaça comum em locais de armazenamento de alimentos, como celeiros, silos, armazéns e cozinhas industriais. Elas se alimentam de grãos, produtos armazenados e outros alimentos secos, o que pode causar prejuízos consideráveis em termos de contaminação alimentar. 6 – Áreas de depósito de lixo Os depósitos de lixo e aterros sanitários são habitats ideais para algumas espécies de baratas, devido à abundância de matéria orgânica em decomposição. Nesses ambientes, as baratas podem se alimentar e se reproduzir com facilidade. 7 – Áreas agrícolas Baratas também podem ser encontradas em ambientes agrícolas, onde buscam abrigo em celeiros, galpões e áreas de armazenamento de equipamentos. Elas se alimentam de cultivos e podem se tornar pragas prejudiciais para a agricultura. 8 – Áreas de transporte As baratas são conhecidas por se esconderem em embarcações, contêineres e veículos de transporte. Isso as ajuda a se dispersar para novas áreas geográficas, tornando-se uma praga comum em locais urbanos e rurais. Em resumo, as baratas têm a capacidade de se adaptar a uma variedade de habitats ecológicos, tornando-as insetos altamente versáteis em termos de sobrevivência e disseminação. Essa adaptabilidade e resistência a condições adversas contribuem para a persistência das baratas em ambientes urbanos e naturais. No entanto, devido ao seu potencial para se tornar em pragas, é importante tomar medidas de controle quando necessário para limitar sua presença em áreas onde representam um problema. As baratas são insetos que pertencem à ordem blatodia e estão divididas em várias subfamílias com uma ampla variedade de gêneros. Cada subfamília apresenta características distintas e habitats específicos. Abaixo, discutirei algumas das principais subfamílias de baratas e fornecerei descrições dos principais gêneros dentro de cada uma delas. Subfamília Blatinae A subfamília Blatinae é conhecida por suas baratas de tamanho médio a grande e frequentemente inclui espécies que voam. Elas são geralmente encontradas em ambientes urbanos e em regiões temperadas. Gênero Periplaneta Este é um dos gêneros mais notáveis da subfamília Blatinae e inclui a barata americana, periplaneta americana. A barata americana é uma das pragas mais comuns em áreas urbanas e é conhecida por sua capacidade de voar. Ela tem uma cor marrom avermelhada e é adaptada para sobreviver em ambientes quentes e úmidos. Subfamília Blatinae As baratas da subfamília Blatinae são geralmente grandes e podem ser encontradas em ambientes tropicais e subtropicais. Gênero Blatinae O gênero Blatinae é notável por incluir espécies de grande porte, muitas das quais são mantidas como animais de estimação em terrários. A barata gigante da Madagascar, Blaberus giganteus, é um exemplo e é conhecida por seu tamanho impressionante e coloração marrom avermelhada. Gênero Eublaberus O gênero Eublaberus inclui várias espécies de baratas grandes e atraentes. A barata da América Central, Eublaberus pusticus, é conhecida por sua beleza, com asas translúcidas e coloração marrom avermelhada. Ela é encontrada em regiões tropicais e é frequentemente criada como animal de estimação em terrários. Subfamília Blatelilina Esta subfamília é composta principalmente por baratas pequenas a médias e é encontrada em uma variedade de habitats, desde ambientes urbanos até florestas tropicais. Gênero Blatela O gênero Blatela inclui a barata alemã, Blatela germânica, que é frequentemente confundida com a barata alemã, Supela Longepalpa. A barata alemã é uma praga comum em ambientes urbanos, sendo pequena, ágil e adaptada para se esconder em pequenas fendas e rachaduras. Gênero Parcoblata O gênero Parcoblata inclui várias espécies de baratas encontradas principalmente em ambientes florestais. A barata da madeira, Parcoblata voodi, é um exemplo e é conhecida por sua coloração marrom avermelhada e por ser encontrada em folhas e detritos na floresta. Subfamília Cryptocercidae As baratas da subfamília Cryptocercidae são notáveis por suas adaptações à alimentação lignocelulósica, incluindo a capacidade de digerir celulose. Gênero Cryptocercus O gênero Cryptocercus inclui a barata do tipo madeira, Cryptocercus punctulatus, que é conhecida por seu comportamento social e por habitar troncos de árvores em decomposição. Essas baratas têm uma dieta especializada, alimentando-se de detritos vegetais em decomposição, como madeira apodrecida. Elas desempenham um papel importante na decomposição da matéria orgânica nas florestas. Subfamília Panestiína Esta subfamília inclui baratas encontradas principalmente em ambientes de florestas e é frequentemente associada a áreas de vegetação densa. Gênero Panestia O gênero Panestia inclui a barata de Madriperola, Panestia cribrata, uma espécie que é notável por sua coloração branca e suas asas translúcidas. Ela é encontrada em áreas de floresta subtropical e é uma das maiores baratas da Nova Zelândia. A evolução das baratas é uma história fascinante que se estende por centenas de milhões de anos. Esses insetos, pertencentes à Ordem Blatodia, têm raízes profundas na história da Terra e passaram por inúmeras mudanças ao longo do tempo para se adaptar aos diferentes ambientes em que habitam. Vamos explorar a evolução das baratas ao longo do tempo. A origem das baratas remonta ao período carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos. Elas são alguns dos insetos mais antigos do planeta e compartilham o ancestral comum com outros insetos alados, como as térmitas e os mantodiúos. As baratas, juntamente com suas espécies parentes, pertencem ao grupo dos Blatódeos, que é caracterizado por sua morfologia primitiva. Durante a Era Mesozoica, que abrangeu aproximadamente 180 milhões de anos e inclui períodos como o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, as baratas continuaram a diversificar-se. Muitas espécies de baratas evoluíram durante esse período para ocupar nichos ecológicos diversos. Algumas adquiriram asas, permitindo-lhes explorar ambientes aéreos, enquanto outras permaneceram terrestres, adaptando-se a locais de vegetação densa ou desertos. As térmitas, outro grupo de insetos sociais, têm uma relação evolutiva próxima com as baratas. Estudos genéticos demonstraram que as térmitas compartilham um ancestral comum com as baratas e, portanto, fazem parte da mesma ordem, Blatodia. As térmitas evoluíram a partir de ancestrais semelhantes às baratas, desenvolvendo um comportamento social sofisticado e uma adaptação à alimentação à base de celulose. Ao longo da evolução, as baratas migraram para uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até ambientes urbanos. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes é notável, e muitas espécies de baratas desenvolveram características específicas que lhes permitem sobreviver em condições adversas. As baratas evoluíram diversas adaptações físicas para sobreviver e prosperar. Isso inclui o desenvolvimento de mandíbulas fortes para se alimentar de uma variedade de materiais orgânicos, antenas sensíveis para detecção de odores e percepção ambiental, asas para voar ou planar em busca de novos recursos e patas adaptadas para escavação e corrida. Algumas espécies de baratas evoluíram para desenvolver comportamento social e viver em colônias. Embora não tão complexas quanto as sociedades de formigas ou abelhas, essas baratas sociais trabalham juntas na busca por comida, abrigo e reprodução. O comportamento social é uma adaptação que pode aumentar a sobrevivência e o sucesso reprodutivo em certos ambientes. As baratas têm desempenhado papéis importantes nas interações ecológicas ao longo de sua evolução. Elas são decompositoras eficazes, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica em ecossistemas terrestres e aquáticos. Além disso, servem como fonte de alimento para uma variedade de predadores, incluindo aves, aranhas e lagartos. Como insetos resilientes, as baratas desenvolveram resistência a uma série de desafios ambientais, incluindo pesticidas e patógenos. Essa capacidade de adaptação tem permitido a sobrevivência e a persistência desses insetos em ambientes urbanos, onde são frequentemente considerados pragas. Baratas têm sido objeto de estudos científicos em diversas disciplinas, incluindo entomologia, genética, ecologia e evolução. Além disso, os estudos das baratas têm levado a descobertas importantes em áreas como a biologia do desenvolvimento e a neurociência, devido à relativa simplicidade de seus sistemas biológicos. Em exumo, a evolução das baratas é uma história longa e complexa que abrange centenas de milhões de anos. Esses insetos notáveis adaptaram-se a uma ampla gama de ambientes e desenvolveram características físicas e comportamentais únicas para sobreviver e prosperar. Sua evolução e contribuição para os ecossistemas e a ciência continuam a ser objetos de estudo e fascinação. Em um mundo em constante mudança, as baratas permanecem como testemunhas silenciosas da evolução. Suas histórias evolutivas são um lembrete de quão diversas e incríveis podem ser as adaptações da vida para sobreviver em ambientes variados. Além disso, o estudo das baratas tem proporcionado insights valiosos em áreas científicas, desde a biologia do desenvolvimento até a resistência a pesticidas. Embora muitas pessoas as vejam como pragas indesejadas em ambientes urbanos, as baratas desempenham papéis importantes na natureza como decompositoras e como parte das cadeias alimentares. Suas notáveis características físicas e comportamentais são um testemunho de sua capacidade de adaptação ao longo de centenas de milhões de anos. A história das baratas nos ensina a apreciar a complexidade e a diversidade da vida na Terra. Elas são um exemplo da extraordinária teia da vida que se desenrola em nosso planeta, com cada espécie, independentemente de quão pequena ou comumente vista, desempenhando um papel único e significativo na evolução e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. À medida que continuamos a estudar e a compreender a evolução das baratas, podemos aprender lições valiosas sobre como preservar a biodiversidade e o nosso próprio lugar no mundo natural.